Nesta escola municipal em Aparecida, os alunos e as crianças da comunidade de 5 a 11 anos recebem as vacinas contra a Covid-19. Todas acompanhadas, como tem de ser, dos pais ou responsáveis. E eles aprovaram a iniciativa. Ficou mais fácil, acessível para os pais. Aparecida foi a primeira cidade do país a realizar a vacinação itinerante para alunos que já voltaram para as salas de aula. De 17 a 26 de janeiro, foram aplicadas 4.633 doses da vacina pediátrica. Pelo menos mil foram aplicadas em escolas da cidade. Essa estratégia aproxima mais aos pais e traz mais segurança. Vendo outras crianças sendo vacinadas e não tendo eventos adversos graves, os pais se sentem mais seguros para também vacinar seus filhos. Vacinar as crianças é tão importante que o Conselho Nacional de Procuradores do Ministério Público dos Estados e da União aprovou um documento que diz que a vacinação infantil contra a Covid-19 é obrigatória em todo o país e que as escolas devem exigir comprovante na hora da matrícula. A Luísa já sabe disso. É muito importante tomar vacina para a gente proteger do coronavírus. A Luísa já sabe disso.